olá amigos e amigas vou dar uma dica pra vocês agora que é muito importante vai resolver seu problema aí um paliativo aí essa correia aí geralmente acaba ressecando e quebrando né ainda mais se o patins ficar muito tempo aí sem usar quando você vai usar costuma quebrar então tive a idéia aí né vou estar passando pra vocês o que você pode fazer até você comprar a correia nova né pra resolver seu problema definitivo mas eu vou te passar um paliativo que você pode fazer com essa peça isso daí se chama carneira trabalho no capacete né eu trouxe do serviço tinha lá sobrando lá tá velha isso daí já ia ser descartado e eu trouxe pra fazer né trabalho e mostrar pra vocês como você pode resolver o problema da sua correia a correia do patins e quando arrebentar e até você comprar uma correia nova né ou ficar com essa né porque o acabamento você vai ver no final aí eu vou estar fazendo o teste não fica feio não é só não fica original né com certeza melhor ter original até você comprar sua até achar é um problema que vai resolvendo aí é até você precisar ficar sem usar seu patins né tá vendo você cortou faz esse corte aí a correia encaixa direitinho com ó você vê que esse modelo aí ó essa carneira você cortando essa parte da correia dela você consegue aproveitar ó ela cabe certinho ali ó você resolve seu problema aí é da correia do seu patins aí de repente está sem dinheiro para comprar agora você não vai deixar de patinar por causa disso isso daí é barato vai ficar na faixa de 5 10 reais você comprar no material de construção você consegue achar o acabamento não fica tão feio tá vendo fica muito diferente não fica bem segura vou estar testando aí vocês verem é desde já peço que vocês possam estar se inscrevendo no nosso canal dando aquela moral aí é nos ajudando aí a incentivando a tá fazendo mais vídeo para vocês aí tutoriais que eu tenho feito tem dado bastante visualizações aí mas eu queria pedir que você possa se inscrever no também é para tá incentivando a gente tá fazendo outros vídeos e vídeo de patinação também né pode tá acompanhando o canal aí você curte a patinação custe o último esporte radical aí como é que vai ficar o patinho esse modelo precisou nem tirar aquele pedaço que que tinha quebrado que arrebentado ele mesmo serviu como apoio para o outro tá vendo agora aqui eu dei uma lavada lá na correia já tava bem suja as carneiras do ia ser descartado como falei igual tá lavadinho agora vou botar aqui para fazer um teste aqui para você ver como é que dá certo e como é que não vai ficar polindo né para ver se pode tá achando que não vai segurar mas segura assim ficou muito bom aí o serviço aí dessa correia pode tá ajudando vocês aí a resolver um problema você está sem dinheiro para comprar correia nova no momento não tá conseguindo achar do modelo que você quer você faz essa ideia aí aí ajuda a gente divulgar esse canal aí também esse vídeo compartilha outros grupos de patinação essa ideia a partir de outras pessoas para estar compartilhando esse esse vídeo aí se inscrever no nosso canal aí é muito simples de fazer e encaixa lá no outro lado e se ajusta no seu tamanho botou fechou ó tô forçando com a perna aqui no no abre ele não abre e dá para você patinar bastante até você comprar sua correia original ou acabar nem comprando né a pessoa ver que tá fazendo né o resultado tá sendo bom cabo nem comprando comprando depois bem depois mas valeu aí